O viaduto tem 225 metros de extensão, serão quatro pistas divididas em dois sentidos. As obras que tiveram início em 2012 devem ser concluídas no dia 29 de março e devem servir como um cartão postal para a cidade. O mastro com 75 metros de altura já chama a atenção de quem passa por ali, principalmente pela inclinação de 72 graus.